Brumadinho, uma tragédia registrada no Brasil e o sofrimento de milhares se transforma em solidariedade. O North Shopping, assim que teve a informação do triste acontecimento, o North Shopping se sensibilizou e se tornou ponto de arrecadação, não só da cidade como de toda a região também. Várias instituições filantrópicas como o Rotary e outras cidades que se sensibilizaram também, vieram e trouxeram seus donativos que se arrecadaram para o North Shopping. Em apenas um dia de arrecadação, o North Shopping recebeu bastante coisa, mas será enviado a Brumadinho somente o necessário. Isso, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais informou que para levar para o Brumadinho água mineral, itens de higiene pessoal e ração para gatos e cães. Quem viu as imagens pela TV queria apenas ajudar, assim como Beatriz. Foi no dia mesmo, eu saí do trabalho e já vi o que tinha acontecido. Muito triste, né? Perdeu tantas pessoas com essa tragédia. A gente trouxe um pacote de arroz, teve as meninas que trouxeram óleo também. As arrecadações já foram encerradas. Água, produtos de higiene, ração para cães e gatos serão levados para Brumadinho. O restante é enviado às instituições assistenciais de Barretos. Tudo que a população de Barretos solidariamente doou não vai ficar aqui. Isso vai ser destinado para instituições de caridade da cidade.